Luana convive com o vírus da AIDS desde que nasceu. A infecção se deu por meio da chamada transmissão vertical, ou seja, da mãe para a criança. Depois de duas gerações com o HIV, a preocupação da jovem veio com a gestação do pequeno Leonardo. O medo era que o filho também contraísse o vírus. Eu fiquei até o quinto mês com os enjôos da gravidez, aí o remédio piorava, vomitava, não conseguia tomar. Aí eu ficava com muito medo, eu não conseguia tomar o remédio, ele ter. O que Luana temia não aconteceu. Foi graças ao tratamento que mãe e filho receberam pela equipe do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, que Leonardo nasceu saudável. De acordo com a doutora Marcia Letícia Cruz, nos últimos anos, outras gestantes soropositivas que foram infectadas por suas mães também deram à luz bebês sem o vírus HIV. Nós fizemos, então, um levantamento desses dados dessas moças, fizemos uma análise dos vírus de cada uma delas, que é a genotipagem, e definimos, a partir desse resultado da genotipagem, o melhor esquema antirretroviral para prevenir a transmissão vertical em cada um desses casos. O Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o DIP, trabalha há 20 anos para reduzir a transmissão do HIV da mãe para o filho. Hoje, esta taxa é de menos de 1%. Mais de 5 mil pacientes, entre gestantes e bebês, já foram atendidos aqui. Tem uma clínica direcionada ao acompanhamento das gestantes portadoras de HIV, que são seguidas durante toda a gestação e parto, e depois a gente faz o acompanhamento das crianças expostas até a definição do diagnóstico delas, se elas têm ou não o HIV. O que o governo brasileiro e os centros especializados especificamente têm conseguido é uma diminuição muito grande dessa transmissão. Para a nova mamãe, é um alívio saber que Leonardo poderá agora ter uma vida saudável e livre de medicações. Que ele não vai poder passar as mesmas coisas que eu passei. De sair de madrugada procurando o hospital, passando mal, ele vai poder ficar quietinho lá na dedica.